Agora você vai ver a reportagem, confusão e tiros e por pouco não terminou em coisa ruim. Durante manifestação de grafiteiros na Saara, os jovens jogaram pedras em seguranças que reagiram a balas segundo as primeiras informações, mas ainda não está confirmado que o tiro teria partido dos seguranças. Veja você mesmo e confira na história de Daniel Penaferro. Um homem aparece com uma arma na mão. Eles seriam segurança. Em meio a ofensas e gritaria, pedras são atiradas no portão metálico cinza. Veja novamente o momento dos tiros. O tumulto continua. Calma aí, calma aí. Eu sou jornalista, p***. Eu sou jornalista. Calma, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, olha. Aqui. Vai, vai, vai. Vai, leva a peso. O que é isso, cara? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Calma, 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 calma. P***, meu irmão. Tá louco? Estamos na Praça da República, no local exato onde houve esse tumulto. Testemunhas com quem nós conversamos por aqui disseram que, no último domingo, um grupo de cerca de 60 pessoas vinha daquela direção fazendo uma manifestação na rua. Os testemunhas com quem nós conversamos contaram também que esses manifestantes estavam exaltados e jogavam pedras em algumas construções, além de pichar alguns muros. Estavam pichando alguns muros aqui nas remediações. Quando esse pessoal passou aqui em frente a esse portão cinza, que é o portão do Tribunal de Contas do Estado, os zeladores e também seguranças do tribunal pediram para que eles manerassem, para que eles não pichassem, ao que eles não teriam reagido bem e começaram a tacar pedras ali no portão. Este segurança do tribunal, que não quis se identificar, viu tudo de perto. O vídeo é bem claro, ele mostra a pessoa disparando para o alto. Não, não deve ser da casa, então não era daqui. Ou de repente até deles mesmo, para forjar, sei lá. Da casa não houve. Da casa não houve isso. Ninguém daqui atirou? Não, eles jogaram pedra, entendeu? O pessoal veio aqui e tirou foto das pedras em cima do carro. Ninguém, graças a Deus. Os seguranças que aparecem no vídeo não são daqui? Não, não são daqui. A manifestação, organizada pelas redes sociais, tinha como objetivo protestar contra as agressões sofridas por dois grafiteiros que chegaram a ser torturados por seguranças da Saara. Durante o protesto do último domingo, chamado de grafitaço, até o relógio da Central do Brasil chegou a ser pichado, o que chateou quem passa diariamente pelo local. Pichar qualquer local público, né? É falta de educação. Um local desse que está sempre à vista de todo mundo, a gente vê, e a cidade olímpica, né? Entristece, né? Não tem nem o que falar, é horrível. Primeiro vamos falar do vídeo, depois a gente chega nessa parte. Primeiro vídeo, por favor. É muito difícil você não estar na situação e falar qualquer tipo de... Já começa o vídeo com a confusão armada. Primeiro que os caras estão armados, sim. Aquilo ali tem arma. A gente ouve barulho, que eu não sou especialista, mas parece ser tiros. E você não vê nenhum dos manifestantes com arma na mão. A parte do princípio que você só vê os caras que estão aí, que eu não sei se é segurança ou não, com arma na mão. Segundo ponto, o cara de blusa azul se livra de uma pedrada na cabeça, que eu vou te falar, o cara foi ninja ali, ou contou com a sorte. Agora, não se pode... Eu fico me perguntando aqui, porque a gente sabe alguns conceitos de segurança, porque o doutor Carlos explica pra gente. Por exemplo, toda empresa tem uma segurança, uma segurança armada ou não. Eu conheço porque a gente tem os nossos colegas aqui que trabalham na portaria, que quem é, trabalha com segurança armada, não pode atuar da porta pra fora. Então, os caras, quando estão armados, ficam dentro ali da nossa portaria. Ele não pode botar nem na escada o pé pra fora pra me acompanhar, seja como for. Apenas quem não tá com a segurança armada. Aí eu te pergunto, os caras aí estão com arma fora da empresa. Fora da empresa. Isso é permitido, Humberto? Até que ponto? Existe alguma segurança que se permite andar armado fora, não sendo um policial? Entendeu? Ele pode ser policial, inclusive. Agora, isso tudo, ter porte de arma, agora isso tudo cabe à polícia. Aí eu te falo, a polícia vai pegar a imagem, vai analisar e saber se isso é legal ou não, se o tiro partiu ou não da arma desses caras e ouve a falar. É porque não teve nenhuma vítima ferida, ainda graças a Deus. Mas senão o negócio ia ficar muito pior. Agora, um outro detalhe que eu vou falar pra vocês. Primeiro, que como ficou delegado o nome do pichaço, né? Tortura é um absurdo. Aquelas imagens são absurdas. Grafitaço. O grafitaço, que falaram que foi grafitaço, não tem nada de grafite. O que eu conheço por grafite é arte de rua. Bota a imagem da Central do Brasil. Bota a imagem, por favor, do relógio da Central do Brasil, que é um monumento, que é conhecido, que vem turista. Pode parecer normal pra você, assim como o cara que mora em Londres, achar normal passar pelo Big Ben todo dia, mas quando eu fui lá, eu tirei foto no relógio do Big Ben. Como tem muito turista que vem pra cá e vem conhecer o relógio da Central do Brasil. O cara falar que isso é grafitaço, grafitaço remete à arte. O cara que foi lá e pichou o relógio da Central do Brasil, você tá vendo aí, por favor, isso é de doer no coração, meu filho de Deus. O cara que atira pro alto, atira pode estar cometendo um crime, mas o cara que picha um relógio lá em cima, primeiro que eu gostaria de saber como que o cara tem coragem, porque Deus do céu, se chegar lá em cima pra pichar, o cara deve ter alguma técnica especial pra não morrer. Agora, isso daí, eu, sinceramente, eu vou falar pra vocês, eu acho a arte de rua maravilhosa, o grafite maravilhoso, tem os gêmeos que fazem, eu até conheço pouco, mas agora, pichar é crime, enfeia e suja a cidade, principalmente a Central do Brasil. Aí não dá. Me ajuda a te ajudar, quem sofreu a tortura, não pode ser representado por jeito que vai queimar o filme deles. Tem que fazer protesto contra a tortura, enquanto você tá passando na rua, sendo com spray ou não, você se agride daquela forma. Me ajuda a ajudar vocês, agora, pichar a Central do Brasil, sujar a cidade, ah, pelo amor de Deus, também é casa de polícia. Veio dia 29, E aí